E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje galera, Hungry Shark Evolution, depois de muito tempo, eu estou de volta aí com esse jogo maravilhoso, tá galera, mudou muita coisa, eu parei aqui no papaizão, beleza? Então nós vamos tentar buscar o nível máximo dele, tá galera, ele tá com 8%, nível 8, 86%, beleza? Vamos colocar um jogado aqui, que é pra gente ir sem enrolação, galera, vamos botar com tudo aqui, não quero nem ver a novidade que teve aqui nesse jogo, beleza? Vamos com tudo aí galera, vamos com tudo aí, brota o like aí galera, arrebenta, representa aí no like aí, é muito importante o like de vocês pro YouTube, reconhecer que o vídeo é bom e levar pra outra galera, beleza? Conto com o apoio de vocês demais, tá galera, então vamos buscar o nível máximo aí dele e vamos que vamos, beleza, beleza, show, tá com o chapéu de pirata, né galera? Vamos descendo aqui ó, vamos descer aqui ó, beleza, vamos descer aqui tranquilamente, boa, 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 pega aí ó, ih moleque, aí sim, aí sim, pega aí ó, show, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá pegar tudo que tem direito aqui galera, pega tudo que tem direito aqui, Que a gente aqui é boladão galera, aqui a gente é boladão, vamos passar aqui nesse cantinho aqui? Dá, dá, dá pra passar galera, dá pra passar, vamos ver, ó, até onde a gente vai aqui nessa parada aqui Só que ele é grandão né galera, pegamos um urso aqui ó, não tem descido aqui ó, não tem descido, tem pra cá, beleza, vamos ter que subir galera, vamos ter que subir e voltar Pô, ficou, eu acho que mudou alguma coisa aqui no mapa galera, no oceano aqui que a gente tá Não dá ó, vamos voltar por aqui, vamos voltar por aqui, que aqui tá complicado, eu não lembro direito como é que faz E eu não quero, ah mano, esse bichinho aqui é chato galera, ele agarra, ih a porra do nosso tubarão robôzinho não pega ele cara Entendeu? Pega aí ó, show, vamos lá, vamos lá, passar pro outro lado aqui, isso aí, aí sim galera, aí sim Ah lá, a gente não consegue pegar esse bicho nojento mano, pega ela, pega ela, ó moleque, quase que a gente pega um dourado ali hein galera, quase Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos voar galera, vamos voar, beleza, show Caimão, anjo, caimão na terra galera, caimão na terra, vamos pegar todo mundo aqui na terra aqui, que a gente aqui é carne de pescoço Eu quero jogar ele no nível máximo logo pra gente desbloquear o... Caio, caraca, vou te pegar, vou pegar vocês Caraca, hahaha, cesotário, quebra tudo tuba, quebra tudo E olha lá, e olha lá, ahn, que parada é essa rapá Caraca, a raia tá sacanhando a gente cara, ele é muito grande cara, então se a gente ficar apertando o tubo com ele A gente se lasca galera, a gente se lasca mesmo, beleza, vamos aqui pro... Voltar, 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 beleza, beleza, show E vocês terem ideia, eu não consegui de tornar aquela raia ali cara, não consegui Vamos lá, pega essa... Isso garoto Quero subir logo esse nível aqui cara Mete o pé, mete o pé, toma mete o pé porque... Aquele ali é chatinho, a carne de pescoço Vamos lá, ó Ah moleque, aí sim ó Aqui a gente pega bastante item né galera, pega bastante item aqui ó Cadê ele? Pega ele ó Ah moleque, pega os três ali Fizemos pouquinho ponto né galera? Tô com pouquinho ponto aqui Mas vamos lá, pegamos a joinha aqui Ah é safado Ah o robô pegou ele Pegou de novo o robôzinho Beleza, beleza, show Chegamos aqui num lugar bolado aqui ó Caraca é? Ah o robô pegou ele mano Porra pensei que não ia destruir mano Ah esse cardume aqui é top né cara Esse cardume que vem aqui é top Fica 148 de ponto só galera Eu quero passar pro outro lado aqui, vamos por aqui Que aqui tem uma plaquinha aqui Ih bagulho de fogo galera, bagulho de fogo galera Aqui eu vou morrer Aqui eu vou morrer Caraca malandro Vamos meter o pé daqui tuba Queimando a gente aqui todinho Caraca ainda bem salvou a gente aqui mano A gente não sobe de nível não galera Que isso hein Pega geral aí ó Vai, vai por cima Isso aí ó Ah, grita mesmo É topzera né galera Pega aí o tubarão martelo aí Show Só pega esses Pega ele, pega ele Beleza, um aqui ó Ah moleque Toma seu foguento Vamos lá, vamos lá Pega tudo que tem direito aqui ó Show, show Beleza, beleza Destruímos aqui ó Pega aí ó Ah moleque Agora começou a melhorar As pontuações hein galera Começou a melhorar as pontuações aí ó Show Ih, ela, fiquei preso? Ah, pensei que tinha ficado preso aqui ó Show Vem neném Vambora Passa pra lá porque Pegamos aqui um Boa garoto Não dá galera Não dá Vou ter que voltar aqui ó Vou morrer aqui galera Vou morrer aqui Se eu não comer ó Comemos aqui uma paradinha aqui Beleza, show Pega aí ó Neném Caraca Passou batida ali Viu galera Agora peguei Beleza 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 Vamos lá Pô, de novo a parada do fogo aqui galera Não quero essa parada do fogo Vamos voltar aqui ó Aqui tem a subida aqui ó Pensei que não tinha Aqui nós já pegamos aqui né galera Vamos lá Eu queria passar pro outro lado Mas o Tuba não consegue galera Não consigo passar pro outro lado galera Não lembro por onde que passa pro outro lado Mas vamos lá Pega essa tartaruga aí ó Ajudou um pouquinho Assim não Assim Tuba morre galera Assim Tuba morre Morre aqui Vamos, vamos, vamos continuar galera Vamos continuar aqui Gastar uma geminha aqui ó Show Até a gente Cara tem que ser por baixo galera Tem que ser por baixo aqui ó Pra gente passar pro outro lado lá Não tem jeito Não tem jeito Vambora Ah por aqui É isso mesmo Mas a gente Ia caô no fogo aqui Ia morrer de novo É sacanagem Cara cadê Cadê os bichos daqui gente Ah salvou aquele tubarão ali cara Salvou mesmo Caraca viu Não tinha mais peixe aqui cara Parada estranha Sacode o barco do China Dois Pega ele aí ó Peguei o cara do paraquedas malandro Show 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 de bola Beleza 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 Pega 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 Ah moleque Cara mais um barco cara Se fosse missão Negócio de barco aqui A gente já pega um montão já Pegar geral né galera Vamos pegar geral aqui que Febre de ouro Outro barco galera Outro barco aí E aí foi top galera Não Não era para cair aí galera Hehehe Não era para cair aí Mas tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Sapeca aqui geral aqui Beleza Show Pega aí ó garoto Que isso Que isso Que a paradinha doida aqui ó Vamos lá Vamos lá Pô Os mergulhadores no gelo aqui galera Que isso hein Até aqui o mapa mudou cara Subimos de nível Ah subimos de nível galera Nível 9 Nível 9 Aí sim moleque Aí sim Pega ele Pega ele Vem com o negócio de gelo Para cima do tuba Rapaz Tá maluco Tá maluco Pega ele ó Show 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 de bola Tá bonito Vamos lá Ih agora tem parada de quebrar aqui hein galera Tem parada de quebrar aqui ó Ó Ó Ó Ah moleque Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Sobe aí ó Caraca galera Fizemos ponto pra caramba hein O jogo tava meio Meio que perdido no começo Beleza aí É moleque Aí sim hein Caraca o jogo mudou mesmo aqui cara Não sei pra que que serve aquilo ali Não sei Tem mais aqui ó galera Tem mais pra cá Vamos lá Passa aí ó Pega esses tubarão todinho Esses peixes todinho aí ó Beleza Beleza Ah moleque Que isso hein Calma O mapa tá top hein galera Essa parada de quebrar é pra que cara Só tem pouco Alimento pra gente Que é grandão Assim boladão hein Olha isso Até agora Peguei umas paradinhas ali ó Caramba Molequinha de barquinho ali ó Travou aqui mano É o que eu acho É Ah É o O barco afundou né galera Um navio afundou Uma parada desse tipo aí Olha isso O barquinho deles afundou Acho que é isso Estou tentando sobreviver Mas não estou conseguindo Porque o tubarão não deixa Ha 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 Moleque Bagulho doido Agora que eu me liguei mano Aí o mapa tá top cara Beleza Essa paradinha ali Não sei pra que que serve Mas vamos lá Vamos lá Vamos tá pegando tudo aí ó A gente tá pegando Depois no vídeo Eu vou ver com calma Porque deve ter a informação né Pra que que serve Vamos lá Pega aí galera Tá vendo Passa aqui ó galera Passa e não pega cara Passa e não pega ó Ó Boquinha miúda do caramba Ele mané Vou morrer galera Vou morrer Não tem peixe aqui Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vamos bora Ah galera Travou morrer É safado Pega Caraca Pega ele Aí galera Aí não Aí não Não pegou ele Galera o vídeo de hoje É esse daí Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Tamo junto Abração Fui